Mais de 12 mil toneladas de alimentos foram doadas para atendimento à assistência humanitária internacional pela CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. O destino dos alimentos foram países como Argélia, Cuba, Guatemala, Guiné, Libéria, Serra Leoa e República Centro-Africana, além do território da faixa de Gaza. A quantidade de arroz nas doações chegou a quase 7 mil toneladas. Foram também doadas mais de 5 mil toneladas de feijão. A Guatemala foi o país que mais recebeu alimentos. A assistência humanitária internacional tem o objetivo de prover alimentos a países em situação emergencial de insegurança alimentar e nutricional. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto